Eu não posso ouvir um tamborim Já fico ruim, quero sambar Me lembro do tempo que eu era bamba no samba Viajei de todo o campo pra me ver batucar Na roda do samba todo mundo ia por mim Ninguém fazia nada sem me consultar Estou botando banca, se quiser pode perguntar Olha aí, quem é esse criouro aí? É o meu serapim que foi o maior tamborim Eu não posso ouvir um tamborim Já fico ruim, quero sambar Me lembro do tempo que eu era bamba no samba Viajei de todo o campo pra me ver batucar Na roda do samba todo mundo ia por mim Ninguém fazia nada sem me consultar Não estou botando banca, se quiser pode perguntar Quem é esse criouro aí? É o meu serapim que foi o maior tamborim É o meu serapim que foi o maior tamborim É o meu serapim que foi o maior tamborim Quem é esse criouro aí? É o meu serapim que foi o maior tamborim Quem é esse criouro aí? É o meu serapim que foi o maior tamborim O meu serapim que foi o maior tamborim